Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, morning call começando depois de uma sexta-feira de repique, tá bom? E olha, antes da gente partir direto pro vídeo, alguns recados que eu não posso deixar de dar, tá? Dia 25, nós temos a Black Friday e cupom será para os cursos de B3 e Cripto, que são cursos, tá? A plataforma de day trading que eu lancei ontem não tem cupom porque o valor já é irrisório. O tanto de conteúdo que você ganha quando você acessa a plataforma e também teremos análises diárias, tá? Justamente é um acompanhamento diário com análises de mini índice e mini dólar. Inclusive eu já postei pra hoje, né? Pra quem quiser, tiver interesse aí, tá? E tem mais uma novidade chegando que é o da área de membros, tá bom? Muita gente reclama que a área de membros aqui do YouTube não aceita qualquer outra coisa além de cartão. Então a gente vai provavelmente, tô só esperando aí concretizar, a gente vai provavelmente espelhar a área de membros aqui do YouTube lá numa área de membros da Hotmart, será o mesmo valor, tá bom? Então se você não é membro aqui do canal, fica de olho, tá? E se você não aderiu à plataforma de day trading ainda, fica de olho também, tá? Na descrição, no primeiro comentário, você acha o conteúdo e... E... Ah é, tem um vídeo... Bom, deixa as coisas acontecerem aí pra não ficar adiantando muito os assuntos, mas... É... Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo, tá bom? Mantenha um pouco a expectativa aí, beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Vem comigo, vamos ver o mercado aí pra uma segundona. Bora lá, hein? E ó, se ficou alguma dúvida, curso de B3, qual que é a diferença do curso de B3, de cripto e de day trading? Olha, curso de B3 e cripto são ativos pra longo prazo, investimento, patrimônio, tá? Curso de day trading é pra day trading, tá bom? Muito simples, beleza? Vamos lá, ó. Ibovê só sobe 2,26%, mas cai 5% na semana, tá? E eles dão destaque pra Magalu, que obviamente, pra variar, nós olharemos ali na área de membros daqui a pouco, tá bom? E claro, a gente vai chegar em alguma matéria aí que falou sobre uma decolada, mas não foi uma decolada, tá? Nosso Ibovê deu um repique de tamanha queda da quinta-feira, tá bom? Quarta e quinta, se eu não me engano, lembra de cabeça agora, tá? Enfim, e olha lá, ó. Entendo qual é a direção dos mercados globais nesta segunda-feira. E olha, sinceramente, dando uma olhada aqui nessa matéria, a gente tem aqui o minério de ferro subindo muito bem, enquanto o petróleo cai 0,2, tá? Então, não me surpreenderia de ter uma Vale protagonizando a alta aqui da Bolsa e acabando empurrando a Bolsa aí pro alto de novo, tá bom? Então, o Ibovê só busca manter sua sequência de altas, já que na última sexta-feira o índice brasileiro decolou 2,26%, tá bom? Tranquilo, expectativa de alta, mas claro, a gente só acredita quando vê, tá bom? Então, vamos deixar rolar. Olha, a B3SA3, genial, reitera a recomendação de compra, mas prevê cenário desafiador no curto prazo. E ela protagonizou um dos grandes repiques ali também, tá? Gineinvestimentos publicou um relatório de análise sobre o balanço da própria B3SA3. O lucro líquido de 1,03 bi registrado pela companhia mostrou uma queda anual de 12,5%, ficando em linha com as estimativas da Genial, mas 5,5% abaixo das projeções do mercado. Após a divulgação dos resultados da B3 no terceiro tri de 2022, reiterou compra. Ali colocou um pessoal de 16, região que tava zanzando ali perto já. Os analistas da corretora enxergam que a B3 continua sendo negociada com um bom desconto em relação à média dos múltiplos de seus pares internacionais, tá? Então, se você não garantiu sua B3SA3, é um ativo que nós vemos todo dia pra variar no fechamento diário. Dá uma olhada, hein? Veio de bons repiques. A gente vai dar o bizu sobre B3SA3 daqui a pouco, lá na área de membros, tá? A JHSF tem receita sólida do segmento imobiliário. Olha lá, no terceiro tri, a incorporadora JHSF reportou lucro líquido de 159,7 milhões. Apresenta uma queda de 25,3% em relação ao mesmo período do ano passado. De modo geral, a maior parte dos números apresentados pela empresa ficou acima do esperado pela XP. Ou seja, um bom balanço. E mais um ativo, justamente na quinta-feira. E acho que na sexta também caiu, tá? Afinal, sexta-feira foi um dia artificial por causa das siderurgias, por causa do mineiro de ferro. Resumindo, tá? Os resultados do JHSF no terceiro tri foram positivos. Na interpretação do HAT de Real Estate da XP, Igor Altero. Ou Altero, enfim. Do lado positivo, ele cita o crescimento da receita, que chegou a 9,3% em um ano. Motivado pelo desempenho operacional resiliente em geral, tá bom? E do lado negativo, a XP observa uma compressão da margem bruta para 60,5% conforme esperado. A razão disso, segundo a casa de análise, é por conta do mix de receita da JHSF, tá? Então, atenção, é um ativo que eu já vendi lá na carteira pública. Os membros do canal já sabem quais ativos eu acabei comprando. E eu não me arrependo, tá? Porque o resultado por hora tem sido bem interessante. A gente deu uma enxugada bacana também na carteira, tá? Se você não é membro do canal, fica de olho que dia 23 ou 24 deve sair ali o post da carteira pública do canal, tá? Copasa e Clabin, tem algumas datas de corte aqui, tá? Basicamente, o que vai pingar na conta da galera hoje é hoje com gás, tá bom? E Clabin e Copasa, né? É isso? É. E quarta-feira tem o Brasil Agro, nosso querido Banco BMG, que é uma graninha boa aí lá da parte da carteira pública. E quinta-feira tem a tal da Balmer, tá? Esse Balmer aqui deve ser um ativo sem volume, tá? E aí, hoje, inclusive, nós temos aqui data de corte da Energia Mato Grosso, ENMT4 e da própria Taesa, tá bom? Atenção. A gente vai tentar dar uma olhada aqui nessa Energia Mato Grosso na área de membros, tá? Temor sobre política fiscal predomina em reuniões do Banco Central com economistas. Em atenção, nas duas reuniões feitas ali pelo Banco Central na última quinta-feira, entre diretores do Banco Central com economistas do mercado. Também estiveram presentes o estresse visto nos mercados financeiros domésticos. Em meio aos temores sobre a política fiscal brasileira, tá? Segundo apurado pelo site, houve predominância de cautela sobre o destino das contas públicas. Não é pra menos, né? Diversos participantes ainda demonstraram temores com os impactos de uma flexibilização fiscal, que, na verdade, é irresponsabilidade, né? Na trajetória de desinflação e na condução da política monetária. Ou seja, o que a gente tá lendo aqui, galera? Temor de mais alta de uma taxa de juros, tá? Não pense que não pode acontecer, né? Tem pouca gente falando sobre isso. Vamos ver se eu faço um vídeo exclusivo disso, porque eu sei que muita gente não vê o Morning Call, infelizmente. Mas eu peço que você compartilhe esse vídeo aqui, tá? E muito cuidado, você que tá na renda variável, pesado, uma futura alta da taxa Selic, caso necessário, vai atrasar muito sua vida aí da parte de renda variável, tá? No primeiro encontro, o portal revela que os integrantes apresentaram grande preocupação com a política fiscal do Brasil e com as indicações realizadas pelo governo Lula, tá bom? Olha lá, a questão da política, olha, inclusive, né? Pode refletir na taxa de juros. De acordo com o participante da reunião do BC, grande parte da reunião foi usada para dialogar sobre a parte fiscal. Essa fonte disse, durante o encontro, houve quem indicasse a possibilidade da taxa Selic voltar a aumentar caso a pressão fiscal se intensifique futuramente. Olha lá, parece que eu até li antes, né? Não, galera, isso aqui é o óbvio, tá? Então, divulgue por aí, isso daqui, tá? Isso aqui deve ser criticado duramente, hein? Atenção, tá? E como eu sempre falo, né? Quem vai pagar o pato disso é o mais pobre, tá? Então, é o que eu postei lá no Instagram esses dias, tá? Economia do Brasil já dá sinais de desaceleração, vou ficar lendo toda essa matéria aqui, mas só para você saber, tá? Real tem pior semana frente ao dólar desde junho de 2020 e foi, obviamente, uma reação de mercado muito drástica, porque o mercado, ele é assim, tá? Ele é sensível. Mas ele não é sensível por bobeira, tá? Ainda mais numa fala de uma flexibilização aí da política fiscal, no caso, né? Enfim, foi pancada para lá, pancada para cá. Muita gente, infelizmente, não entende a importância do mercado e esse termômetro que é o próprio mercado perante uma economia. A gente tenta passar aqui o conhecimento. Aprende quem quer, tá bom? Então, atenção aí para mais um dia de repique, talvez, tá? Elon Musk fala em possibilidade de falência do Twitter. E ele... Bom, Elon Musk, né? Sinceramente, quem dá... Eu não sei como alguém dá palco para esse cara ainda, tá bom? É mais um falastrão aí que tem muito dinheiro, basicamente, tá? E eles aqui na própria matéria apontam, tá? Ele já falou de falência na Tesla, já falou em falência da SpaceX, sempre fala em falência. É mais um joguinho do Elon Musk para ficar de especulação, tá? A gente vai dar uma olhada no IDR da Twitter, por acaso. Dividendos da Petrobras bloqueados, o que pode acontecer? Resumo da matéria, é que é quase impossível o bloqueio dos proventos, mas o óbvio aconteceria, né? Caso realmente bloqueiem esses proventos, e nós teremos mais fuga de capital da Petrobras. Muito simples essa, hein? E olha lá, Banco do Brasil, novo potencial para a ação. Segundo o próprio Bradesco, né? Enquanto um apanha, ele fala bem do outro, né? Levou o pessoal para o Banco do Brasil, ao final de 2023, de 52 para 57 reais, implicando um potencial de valorização de cerca de 50%. O banco manteve a recomendação de compra para os papéis. Segundo os analistas da instituição, relatório assinado por uma galera aqui, a nova projeção é apoiada por uma forte dinâmica de ganhos e o valuation atraente, tá bom? Então, atenção para quem gosta de um banco do Brasil. Lembre-se que ainda é uma estatal. Beleza? Simples, hein? Deixa o like, se inscreve, compartilha. Não esqueça, a plataforma de day trading para você aprender um day trading mais realista e possível. Está aqui na descrição ou no primeiro comentário. Cursos B3 e Cripto vem com Black Friday dia 25. A dúvida é só me chamar no Instagram, Telegram ou no WhatsApp, que deve estar o contato aí. E o que mais tem? Área de membros, que é exclusiva aqui do YouTube. Deve ser migrada, não, né? Espelhada hoje lá na Hotmart. E eu vou divulgar links também para quem tem interesse de virar membro do canal e não tem um cartão de crédito, basicamente. Fechou? Deixa o like. Bom dia para você, hein? Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.